Um minuto, um minuto rapaziada, deixa eu arrumar esse microfone aqui Vamos que vamos, 30 segundos, 30 segundos Oh my god Ferrou Ferrou mano, ferrou, ferrou Ó o Niquinho aqui ó, ó o Niquinho, ó o Niquinho, vai Niquinho 3 segundos, 1 segundo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano do céu Que isso? Ó o Galactus Mano O Inverno Negro chegou Mano, ele tá vindo tio Eu sou o Capitão América mano, Steven Rogers Mano, esse maluco dá medo Oh my god Ele tá vindo perto Ele é enorme Que que é isso? Ele é muito grande Galactus chegou Mano Cuidado Eu tenho fome Oh my god Por favor Por favor Por favor Não Meu Deus Mano, eu achei que ele ia me pegar Oh my god E aí Não WTF O que que é isso? Olá, boas vidas a festa Você tem cara de quem precisa de uma mochila jato Aqui está Uou Tony Stark A gente precisa impedir que o Galactus devore o ponto zero Você tá livre, né? Eu tô com você, Tony Stark. Mano, melhor evento, velho. Mano, ele pegou! Aí, pera! E aí, Tony, vai fazer o quê? Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar absorver o ponto zero nesse ritmo, teremos um colapso completo da realidade, hein? Não importa. Resumindo, a gente tem que cair fora. Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? E eu se o dirijo... O quê? Dirigir o ônibus? Calma aí. Olha, tem que... É todos nós! Todo mundo! Então, eu tomei a liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha e os transformei em bombas ultrapoderosas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o ponto zero. Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta para o lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque! Que fofo! Eu tava torcendo pra gente ter uma desculpa pra testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar. Vamos! Todo mundo! Ah, eu venho me esquecendo. Seus lasers não vão afetar o grandão, mas devem destruir os drones com facilidade. Tá. Vamos, galera! Você nasceu pra isso. Mantenha o alvo e não exploda. Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Ficou ótimo, Torninho. Relaxa. Que nem ônibus. Oh my God! Eu admiro o entusiasmo, mas vamos lembrar que você tá dirigindo a bomba. Então, muita calma nessa hora. Ele tá atacando em mim, Torninho. Não! O drone explodiu! Niquel, ativa no drone, Niquel! Nossa, isso é lindo. E ainda assim, muito ruim. Sim, é lindo. Mas é perigoso. A gente vai tirar ele do ponto zero agora. Ok, que engraçado. Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. Fala aí, loirinha. Eu tô com ônibus que tá ficando quente demais. O Thor! Desviarei com a estranha carroça de guerra. Agora em português, seu empolado. Autoresta, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Beleza? Uhuuu! Más notícias. O Galactus definitivamente quer acabar com você. Boas notícias. O som tá funcionando. Ha ha! Toma! Sim! Mano, a gente tá tipo dentro... Mano, a gente tá tipo dentro... Nele! Nossa, eu tô captando muitos robôs. Ei, Tostaleta, só lá você dá uma mãozinha aqui. Me leva até Rastra! Me leva até Rastra! O Balderine, mano! Vamos, Logan! Mano, você é louco! O quê? Onde? Ele é todo seu. Mano, cara! Ele tá mordendo a isca. Vamos tirar você daqui. Ele tem que comer os ônibus. Vamos voltar de onde viemos. E se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Meu Deus do céu! Ele comeu os ônibus! Não. Isso não é possível. Oh, meu Deus do céu! Conseguiu! Ele saiu! Valeu, motorista! O que? O que? O Dionésio! O... Oh my shit! Por favor, diga que tá tudo bem. Por favor. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? O que que aconteceu? Oh my God! Temporada 5, começa em 5, em 7 horas. Tá, Natália? Tá, filho. É, filho. 7 horas. Em 7 horas, começa a temporada 5. Exatamente. É igual o buraco de minhoca do capítulo 2. 7 horas. Não, Natália. 7? Não, Natália. Tá 7 horas aqui. 7 horas, 37 minutos e 40 segundos. 7 horas. É. Acabou, galera. 7 horas. Vem 7 horas. Mano, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Tchau.